E aí galera, beleza? Meu nome é Samuca Gomes. Eu sou Dani Lima. E hoje nós estamos aonde, Dani? Aqui no Micareza, hoje em 2016 e você vai acompanhar como está sendo essa maravilhosa festa. Daqui a pouquinho tem show de Neto LX e você também vai conferir no Vegas. É Neto LX, o homem do gordinho gostoso. Então se liga no que vem por aí. Roda a vinheta porque agora o que é, Dani? Agora é nóis. Agora é nóis. Eu vou escutando o galo ferrando, sabia cantando o Chico de Pão. Nossa senhora, gente, gente! Edgar, conta pra gente qual a importância de você como prefeito realizar essa festa, o Micareza. Uma festa já de tantos anos. Pela primeira vez você está realizando essa festa como prefeito e também prestigiando. Assim, é uma festa que é tradição do nosso município e eu não poderia como prefeito deixar de ser realizada. É uma festa que há mais de três anos que não vem acontecendo e a minha administração foi a primeira meta a ser feita, foi resgatar a tradição do nosso município. Vocês podem ver que minha cidade está alegre, o povo está alegre. E hoje parece que o Micareza superou as expectativas das pessoas e isso pra você é uma satisfação também muito grande, né? Isso mesmo, muito grande. Assim, um público que nunca teve no Micareza, hoje está tendo. A gente colocou a festa em um local totalmente adequado e dando condições de segurança, condições de todo mundo poder participar, de todas as idades, o idoso, a criança, todos. Então, eu vejo assim, a festa, uma grandiosidade para toda a região, que todas as cidades participam, a cidade circunvizinha da nossa região aqui, todas estão aqui participando desse Micareza. Passou tantos gestores aí, nenhum teve a visualização de uma praça que estava esquecida aqui no município e que vai se transformar na maior praça de eventos da região do Guadalupe Mucuri e estendendo aqui ao extremo sul da Bahia todinho. A estrutura que foi montada aqui é a estrutura para se fazer grandes eventos dentro de Serra de Zamoreza e que vai abraçar toda a região com esse evento. Do que com o Antônio Carlos, ele que é secretário de cultura aqui do município de Serra de Zamoreza, como é que foi para produzir essa programação? Necessitava-se de um evento que pudesse marcar a história festiva do município. A gente tem uma parceria com a TM21 e com a Vibração, a gente buscou uma programação festiva dentro do ritmo do Micareza e chegamos a esses nomes. Com isso, gerou uma demanda para que se organizasse em uma praça maior e juntamente nós conseguimos fazer um evento com uma estrutura muito boa e que graças a Deus está atendendo muito bem o povo. Davi, como é que é para você participar de mais um evento como esse aqui na região próxima de Nanu que você também trabalhou aqui? Rapaz, na realidade eu estou me sentindo lisonjeado por estar aqui fazendo parte do calendário dessa festa maravilhosa, inclusive esse ano uma estrutura a nível capital. Eu moro em Teixeira de Frentas mais ou menos 5 anos já e eu sou sincero a dizer que nem Teixeira de Frentas, que é vitrine hoje dos grandes eventos da região, houve uma estrutura como essa em festa aberta, festa fechada até e tal. Mas falando de eventos, é muito bom estar aqui, cara, reviver a galera, reviver a Dani, reviver você também, né galera aí, esse povo bonito aqui da nossa região. Muito bom, e falar de Neto LX, uma grande atração, talvez a maior atração desse Micareza, né? Como é que é para a gente assim que a música bombada dele é do gordinho gostoso, a gente está magrinho, né? Tem que adaptar não? Rapaz, eu não estou tão magrinho, já fui magrinho hoje não. Não, estou magrinho, agora tem que manter, né? Tem que se adaptar. Essa barriga foi difícil de achar, né? Rapaz, foi, cara. O investimento foi alto, viu? Muita picanha, muita comida, muita cerveja também. Olha só o que eu encontrei aqui, menino, Tayroni Azevedo. Tayroni, como é que é para você curtir essa maravilhosa festa que é o Micareza? E você, veio solteiro ou veio acompanhado? Solteiro não estou, acabei de terminar o momento, mas estou na pista para qualquer negócio. Está na pista para fazer negócio, então, né? E o que você espera dessa festa? A festa está maravilhosa, o prefeito Edgar surpreendeu, eu vim do Rio de Janeiro exclusivamente para fazer parte da festa, da produção, juntamente com os demais de Sérgio Zamoreza. Bora agora! Eu estou em Minas Gerais, no Micarex. Nós estamos em Minas Gerais. Morei 26 anos em Vila Mélia. Nunca perdi uma festa em Sérgio Zamorez. E é a melhor festa da cidade que teve até hoje. A festa aqui está boa demais. Micarex é o top. Você veio com quem? Fiel, Darlá, Tassiane, todo mundo lá de Mirapuó prestigia a festa. Que maravilhosa, que está linda, linda. Estou aqui com o cowboy Marco Antônio. Marco Antônio, você é daqueles que chega na mulher ou espera que ela dê aquele sinal para chegar? Não, até que o sinal é bom, mas chega mesmo, chega lá direto. Mas se a mulher chegar em você, você namoraria com ela, a mulher que chega em você? É claro, por que não? Claro que não chega assim de jeito nenhum, chega, namora e vai para os finalmentos também. Você está solteiro ou está acompanhado? Estou acompanhado. Se falar que está solteiro, vou tomar uma pisa ainda hoje. Ainda a mulher vai ficar brava demais comigo. E como é que é a Micareta para você? Moço, tudo de bom, velho. Tudo de bom mesmo. O que é que não tem que faltar? Cachaça. Mulher? Mulher não, mulher é mais ou menos, por que... Por que? Porque eu estou com a minha, né, velho? Você está com a sua? É claro, está perto de chegar já. Vixe, nossa, e se ela não chegar, velho? Se ela não chegar, aí a gente faz a fala com as outras. Que isso, cara? E se sua mulher ouvir isso que você está falando? Aí eu estou ferrado. Alô, galera do Mega Azul. Estou aqui com o meu amigo Samuel Gomes. Samuca Gomes, né? É o melhor. E quem mais Neto LX aqui em Serra dos Amores fazendo a maior festança? Como é que é para você estar participando desse evento aqui? O Micareta aqui em Serra dos Amores? Cara, eu gosto super, porque já vim aqui em outros projetos, mas agora com esse projeto Neto LX, a primeira vez, né? E fico super feliz de estar aqui nessa região maravilhosa. Conta pra gente esse negócio aí de gordinho gostoso. Rapaz, essa onda foi a onda que a gente começou meio que por brincadeira, aí o negócio ficou sério, sucesso no Brasil todo. Agora estamos indo para a turnê na Europa, acho que 13 shows na Europa, vamos viajar pra caramba. E super feliz, né? Que agora o verão está chegando lá na Europa, né? Eu que estava batendo lá o gordinho gostoso e eu estou indo levar isso pra lá. É isso, né, velho? Graças a Deus, assim, a galera abraça, né? O nosso ritmo que é genuinamente baiano, né? Do sul da Bahia, né? Eu que sou filho de Ilhéus. E levando essa bandeira da rochadeira pra todo o Brasil aí e pro mundo agora, né? Ô Neto, isso prova que o Neto LX chegou pra ficar e sempre permanecer na vida da galera aqui, né? Ah, com certeza. Levando o melhor da música. Com certeza, hoje eu venho, assim, tipo, super feliz e agradeço, dentre elas o meu contrato assinado com ação livre, que a gente tem um trabalho muito legal, né? E é uma empresa que agrega muito na vida de qualquer artista, né? A gravadora é respeitada e eu estou super feliz com todos os acontecimentos ao longo da minha carreira. E pra terminar, qual que é a dica pra quem quer ostentar? Nem todo mundo tem dinheiro pra ostentar, né, Cal? Tem como ostentar mesmo com pouco dinheiro? Pelo que eu ouvi aqui. Ah, com certeza, claro que tem como ostentar. Ostentar alegria, ostentar felicidade, que eu acho que é mais importante do que ganhar dinheiro, né? É isso aí. Ter amigos, ser feliz. E perder na boca bastante. Neto LX, vamos lá atrás aqui em Serra dos Amorés. Neto LX, valeu! Com vocês, Neto LX, estou rádio! Joga a mão pra cima, Serra dos Amorés! Neto LX, sim, sim, sim. Primeira baixadeira, o Conselho de qualidade e som livre! E aí, se inscreveu! E aí, se inscreveu! M últ-aí Oi tchupá, jupá Peguei ele aí Tô todo arrepiado dropantial Jaga meu PSA e vai tirou o pé A paz do poder Me conta, você é do tipo de mulher que chega no cara ou espera ele chegar até você se você estiver afim? Espero, chego não. Depende da situação, se me favorecer... Como é que você faz se você estiver afim no cara? Não chego, não tenho vergonha não. É nada. Quando você vai numa festa, você curte bastante? Lógico. Dança bastante? Demais. Você beija na boca? Ai sim. Tá namorando ou solteira? Namorando. Cadê o namorado? Tá pra festa. Tá pra festa e você está sozinha aqui, livre e leve e solta? É. É a vida, né? Ele não tem medo de levar uma gaia, não? Não sei, que não, porque me deixa sozinha. E você não tem medo de distrair, não? Tipo, meu carro não dói. Andando pelo Micares 2016, eu encontro. G, D, G, o que você está achando do Micares 2016? Tranquilo e favorável. Você está solteiro ou bem acompanhado? Solteiro. Mas se encontrar o que aí? Rola ou não rola? Com certeza. Por que não, né? Com certeza. Mas você está acompanhado ou está na pista? Não, hoje eu estou solteiro, estou na pista. E se encontrar a gatinha? Aí se pintar uma gatinha, se rolar um clima na hora, aí eu chego junto. Quando você está namorando, você é daqueles que gostam de vir pra balada sozinho? E quando você está sozinho, você gosta de arrumar uma namorada na balada? Quando eu estou sozinho, você está ligado, né? Nós estamos aí, pegando as novinhas bonitinhas. Pegue, pegue, pegue. O rock está maravilhoso, cheio de mulher solteira aí pra nós, entendeu? O que você costuma fazer numa micareta, por exemplo? Me divertir, pular, extravasar todos os estresses do dia a dia, tudo, tudo, tudo. Uma pergunta íntima. Você já chegou em alguém? Não, não sei. Não sabe? O que o cara precisa fazer pra ele ter? Para ele ter! Eu não estou te entendendo!